Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você, os vereadores da cidade de Barueri. Hoje nossa conversa é com Rafa Carvalho, vereador que está em seu segundo mandato na Câmara e vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e trajetória política. Vereador, obrigado pela presença, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite, sempre uma honra poder participar de programas como esse que falam sobre o papel do vereador, a história do vereador, é uma honra para nós. Vamos começar falando um pouco da sua história, você atua em Barueri já no seu segundo mandato como vereador, mas de nascimento é osasquense, viveu lá durante a juventude. Isso, nasci em Osasco, Hospital das Damas, a grande maioria dos osasquenses nasceram lá. Quando eu tive 15 anos, viemos para Barueri. E aí desde então sempre morou no Parque Imperial, que é o seu reduto eleitoral até hoje. Isso, até hoje eu moro lá, amo aquele bairro. Como que era o Parque Imperial quando você chegou aqui nessa época, menino ainda, né? É, na verdade meu pai ele veio com a minha mãe comprar um terreno aqui, só que ela ficou assustada, porque só tinha mata. Era uma região bem afastada. Era bem afastada, ela falou, não, não vamos morar aqui não, Sebastião, vamos arrumar um jeito de ficar aqui por Osasco e tudo. E aí construiu a família lá, todos os filhos nasceram. Seu pai conseguiu convencer a sua mãe a ficar no Parque Imperial? Isso, convenceu, não, em Osasco. Ah, em Osasco ainda. Isso, e aí depois no decorrer dos anos coincidiu de voltar para o mesmo terreno que ele já tinha adquirido há uns anos atrás, quando a gente ainda não era nascido. E aí compramos meio lote lá no Imperial, depois dos filhos já estar grandes e morando lá até hoje. A família era grande? Quantos irmãos? Cinco. Cinco irmãos? Cinco irmãos. E moravam os sete nessa casa lá no Imperial. Os sete, os sete. E como que era o bairro naquela época? Então, assim, o bairro hoje, graças a Deus, está bem evoluído, mas antigamente a gente tinha muitos terrenos vazios lá, muitas pessoas que estavam vindo para cá e tudo. Tinha inclusive até uma pessoa que a gente vai falar no decorrer aqui da entrevista, o próprio Jânio, que era o líder comunitário, depois se tornou vereador e sempre ajudando o bairro. Hoje o bairro desenvolveu bastante, mas era bem precário. Todo mundo falava, no Imperial, não, não, não. Mas hoje é uma cidade lá, está bem evoluído. E aí você ficou por lá mesmo, constituiu família, apresenta a sua família para a gente. Então, aí conheci a Cláudia, que morava ali na rua de casa mesmo, e casei, tive dois filhos, o João Pedro e a Laura. Que idade tem seus filhos? O João Pedro tem 11, a Laura tem 9. Vai fazer 9 agora em novembro, tem 8. Sente alguma aptidão política nos dois ali? Você acha que eles vão se interessar ou ainda está muito cedo para fazer uma previsão? Olha, a Laura é bem desenrolada, viu? Ela puxou o pai, conversa com todo mundo, sabe o nome do pessoal. O João Pedro é mais reservado, tem um pouco de vergonha. Agora a Laura é mais solta. Pode estar vindo uma futura vereadora, quem sabe futuramente. Ela é um barato, ela é bem desenrolada. Vereador também tem uma atuação muito forte junto à comunidade evangélica, né? Você sempre foi dessa religião, você se converteu, conta um pouco disso para a gente. Eu me converti em 2002, através da minha esposa, conheci ela, ela era evangélica. Tem um jogo desigual, né? Mas ela sempre foi uma pessoa que orou muito pela minha vida, depois a gente se conhecendo melhor. E ela disse que via algo em mim que ninguém via. Às vezes até eu mesmo não acreditava, mas Deus teve uma misericórdia aí muito grande. E a gente aceitou Jesus e depois se batizou em 2004. E aí estou aí, até hoje, na caminhada. Vamos voltar um pouquinho no tempo agora, ainda lá em Osasco, né? Na sua infância, ali já despertava o interesse seu pela política. Você tinha um tio que era líder comunitário em Osasco. Como é que se deu a sua iniciação mesmo na política? Então, a gente cresceu ali no Jardim Veloso, sempre vendo ali a atuação de muitos políticos bons, né? Na época, né? Hoje já tem uma idade avançada, mas são pessoas que marcaram a história, né? Principalmente da minha, né? O Francisco Rossi, né? O pessoal do PT também, ali tinha uma atuação muito forte. E o meu tio era um dos líderes do PT ali, né? O Gomer Sino, finado, né? E ele sempre levantava a bandeira. Uma vez ele saiu com a bandeira do PT daqui de São Paulo, de Osasco, até a Aparecida, né? A pé, uma promessa que ele tinha feito se o Lula ganhasse as eleições, né? E a gente sempre foi crescido nesse meio, né? Então, minha mãe falava, isso aí vai ser político. E o que que te chamava a atenção? Você se lembra disso? Por que que você se atraía pela política? Olha, a gente via que as pessoas que estavam próximas ali daqueles líderes políticos, elas se identificavam, porque a gente sabe que através da política se transforma a vida das pessoas, né? Hoje, tudo é através da política. A política de preço, política de classe social, né? E outras áreas. E a gente foi crescendo vendo isso, né? A transformação da vida das pessoas, a alegria das pessoas, de receber os benefícios que a própria máquina pública proporciona para elas. Então, eu fui crescendo vendo aquilo ali. Falei, puxa vida, eu quero também fazer parte disso e tentar ao máximo transformar a vida das pessoas. E aí, a gente criou gosto. E você nem votava ainda, né? Nem votava, nem votava. Você se lembra do seu primeiro voto? A primeira vez que você estava ali de frente para as urnas? Eu me lembro, me lembro. Eu tinha 16 anos, fui e tirei já meu título, né? Porque eu queria já ingressar na área de trabalho, né? E eles pedem isso, né? Mas eu me lembro. Botei lá no Júlio Gomes Camisão ainda. Ah, já o seu primeiro voto? Já fui na cidade de Barueri. Isso, na cidade de Barueri. E aí, depois disso, você, claro, continuou o seu trabalho comunitário, trabalho na política e veio trabalhar na política em Barueri. Isso. Aí, mudamos para cá e tal. E depois, quando eu tive 18 anos, eu trabalhei no Pão de Açúcar, aqui na Alameda Madeira. Fiquei dois anos, dois meses lá. Depois, eu trabalhei numa empresa, uma corretora de seguro, né? Da Pitron. E depois, eu trabalhei com o Jânio. Fui assessor do Jânio por sete meses. Vereador Jânio, que teve inúmeros mandatos aqui na casa, né? Isso. Foi vereador por muitos anos. E na última que ele teve, 8.461 votos, né? A gente participou dessa política aí, né? Dessa disputa. O Parque Perial acabou ficando sem o vereador em 2004. E depois ele retomou aí com uma votação muito expressiva. E a gente fez parte. E aí, ele me convidou para trabalhar com ele. Fiquei sete meses com ele. Então, você trabalhou com ele no período em que ele estava sem mandato e no trabalho para que ele voltasse a ser vereador. Como é que foi essa experiência? Não, foi muito boa. A gente aprende muito, né? Eu já não tenho uma bagagem muito extensa, né? Muito grande. E a gente aprendeu muito com ele. Depois dos sete meses que eu fiquei com ele, aprendi mais um pouco. Fiz parte dessa casa aqui, né? Aprendendo e depois eu fui seguir carreira solo. Era aí que eu queria chegar. Esse corpo a corpo, né? Trabalhando com o vereador Jânio, já te despertava esse interesse pela política desde criança. Mas ali, eu imagino que na campanha, você já começou a vislumbrar que poderia ser a sua vez em algum momento também. Isso. A gente tinha projetos futuros para até enaltecer mais o nome do Jânio. O Jânio foi uma grande liderança, né? Então, a gente fica, às vezes, volta atrás e é um pouco triste. Porque, assim, poderia ser um deputado ou até mesmo um prefeito da cidade de Barueri. Assim, pela votação que ele teve, ele sempre foi humano, né? Pelo tamanho dele na política. Pelo tamanho dele na política. Então, hoje ele é respeitado em toda a região. Que se fala, pô, você é do Imperial. O pessoal fala, pô, o Jânio lá sempre foi vereador. Então, a gente tem um carinho e um respeito por ele, né? Pela família dele. E aprendemos muito com ele. Aí, depois que eu saí da assessoria dele, eu continuei trabalhando, fazendo trabalho voluntário, falando com a população, tentando levar melhorias, né? Através de solicitações junto à prefeitura. E ali, você já tinha o desejo de ser candidato ou ainda era só um trabalho comunitário? Era só um trabalho. Aí, eu recebi alguns convites para disputar as eleições. Aí, em 2002, eu disputei as eleições. Eu tive 949 votos, fui o mais votado do PSD e não ganhei as eleições, mas eu continuei com o trabalho. Aí, eu falei, agora a possibilidade de, no futuro próximo, a gente ser um vereador, um representante. Eu preciso fazer uma pausa agora para o nosso intervalo. Vou deixar uma pergunta aqui para o vereador pensar e responder na volta. Quando você perdeu essa primeira disputa eleitoral em 2012, se passou pela sua cabeça que talvez a sua praia não fosse disputar eleições, fosse fazer política de outro jeito ou se aquilo serviu de combustível, de alguma forma, para você continuar a sua luta. Vai pensando aí que responde daqui a pouquinho. Fala. Então, a gente faz essa pausa rápida e daqui a pouquinho volta aqui para retomar a nossa conversa com o vereador Rafa Carvalho. Não sai daí. De volta com o programa Perfil, hoje a nossa conversa é com o vereador Rafa Carvalho. No primeiro bloco falou um pouco da sua história de vida, já começamos a falar um pouco de política também. E eu deixei aqui uma provocação para o vereador pensar, 2012 sua primeira disputa eleitoral, um pouco mais de 900 votos, não deu para se eleger, passou pela sua cabeça desistir. Como é que foi receber a notícia de que não tinha sido eleito? A gente fica um pouco triste naquele momento, mas isso aí serve para as próximas, serviu como combustível. Poxa, na primeira disputa a gente teve quase mil votos, então isso provavelmente em futuro a gente ia conseguir aí chegar numa votação maior, né? Aí continua, isso faz com que a gente vê onde errou e continue intensificando o trabalho para poder ter mais votos. E aí nos anos seguintes continua esse trabalho até que em 2016 finalmente foi eleito com 2.237 votos. Você se lembra onde você estava quando chegou a notícia de que estava eleito? Eu estava lá na casa de um amigo nosso, o Marcos, que hoje é nosso assessor, a gente montou uma estrutura, o som, colocamos o telão lá e até ele ficou com medo por causa da laje, começou a chegar um monte de amigos. E aí, Rafa, como está o resultado? E aí foi engraçado porque a gente estava tipo 149 votos, tinha uma votação bem baixa, né? Aí eu falei, calma que daqui a pouco vai abrir as urnas do Imperial. E quando começou a abrir, aí subiu, aí ganhamos as eleições, aí tivemos que fazer uma carreata lá de imediato. É, imagino que tem esse tipo de angústia quando a votação é muito centralizada no bairro, né? Porque enquanto não abre as urnas ali, a votação está mais baixa, né? Você fica esperando, né? Naquela, pô, eu vi o pessoal a ser tão ansioso. Eu falei, não, porque tudo que a gente fez no período de trabalho, no período eleitoral, a gente fez, né? Então não tinha mais nada o que fazer, era só o resultado. E aí o resultado foi positivo, a gente ficou muito feliz aí. E o Parque Imperial ficou feliz também, né? Porque não só elegeu eu, né? Tinha eu, o Jânio, tinha o próprio Fabinho. Isso é, foram três representantes do bairro na Câmara. É, uma votação histórica, nunca aconteceu isso no Imperial, né? Inclusive em 2020 não voltou a se repetir, né? Mas o vereador conseguiu se reeleger, dessa vez com 2.379 votos. Votação um pouquinho acima. Ali a angústia já era menor ou cada apuração tem as suas dores? Ah, cada apuração. Quando você não vê a criança nascer, você fica naquela expectativa, né? É, uma eleição é diferente da outra e a gente ainda subiu um pouquinho, mas foi muito bom. Foi uma eleição difícil por causa da pandemia, né? É, foi uma configuração totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Regras novas, teve a questão da pandemia também, a campanha foi mais restrita. Foi muito difícil, teve pessoas que não quiseram votar por conta do vírus, né? Assustou todo mundo. E a gente achou até que não ia ter as eleições, né? Mas depois de uma decisão do Barroso lá, ele permitiu que houvesse as eleições, né? Voltando um pouquinho então no seu primeiro mandato, você chegou aqui na Câmara, apesar da sua experiência como assessor, mas era um novato no plenário, né? Como é que foi essa recepção pelos vereadores que já estavam aqui, a sua adaptação para começar a desempenhar mesmo o mandato parlamentar? A gente tinha um acesso muito bom com os vereadores que já estavam aqui na casa, né? Por participar das eleições de 2010, 2012. Então a gente tinha muitos amigos aqui já, né? Então nos abriram as portas, nos receberam com muito carinho, nos orientaram também a muitas coisas que tem aqui na casa, as regras da casa. E aí a gente foi aprendendo e vai criando a experiência, né? Cada dia é um dia. E com dois anos de mandato, já virou o primeiro secretário da casa, né? Foi, foi o primeiro secretário. E a articulação ali para pedir voto, você se lembra como é que isso foi? Porque tem todo um trabalho de convencimento com os vereadores, né? Para quem não está acostumado com o termo, o primeiro secretário é um dos cargos da mesa diretora e a eleição é feita entre os próprios vereadores. Então foi outro tipo de campanha, né? Teve que pedir voto para os colegas. Teve outra eleição. Me lembro que eu disputei, acho que foi com o Alain, vereador da Miranda, e aí por um voto eu ganhei essa primeira secretaria da mesa. Quer dizer, até na mesa diretora tem emoção, né? Tem emoção, não acaba, né? Não acaba, é uma eleição após outra, né? Fala um pouquinho dos projetos que o vereador apresentou já atuando nesses dois mandatos aí como parlamentar. Um que eu sei que desperta bastante a atenção sua, que faz seu olho brilhar bastante, é o projeto Bairro Lindo. Conta para a gente um pouco o que é esse projeto, né? Como que ele surgiu? Esse projeto Bairro Lindo é o carro-chefe nosso, né? A gente tem um carinho muito especial. Eu me lembro que, uns anos atrás, a nossa primeira dama, Sônia Furlan, ela revitalizava as vielas, né? Era um projeto muito bacana. E a gente cresceu ali, né? Vendo o desenvolvimento dos artistas ali fazendo as vielas, os desenhos. E o Parque Imperial tem muitas vielas, né? Tem. Pra quem não conhece esse projeto. Pela, escadão, né? Se eu não me engano, são 19 lá no Imperial. E aí, quando eu ganhei as eleições, era um sonho de transformar esses espaços em espaços melhores para se transitar, embelezamento e tudo. Eu falei assim, quando eu ganhar as eleições, eu vou fazer isso daí. E a gente conseguiu muitos parceiros, né? O pessoal da Sodimac, alguns outros parceiros dos depósitos do bairro, para poder fazer com que eles doassem alguns materiais para a gente fazer esses trabalhos. Que é um trabalho de grafite nessas vielas e nesses escadões, né? Isso. E vai além disso, eu imagino. E a gente coloca as pastilhas no espelho do escadão, pinta as casas. Nossa, fica uma coisa muito bonita. E não é só um trabalho estético, né? Isso interfere na segurança, na autoestima daquelas pessoas também, eu imagino. É, quando você chega para fazer um escadão, as pessoas não acreditam que vão chegar na região dela. Nossa, o que vocês vão fazer aqui? Então a gente chega com a turma, com toda a equipe lá, e ferramenta, e os materiais, meu, você tem que ver a alegria das pessoas quando recebe. E não só nos escadões, a gente também agora tem um projeto de fazer nas casas, né? Nós já fizemos ali na rua Martim Afonso de Souza, sete casas, né? Passando textura, a cor, a pessoa escolhe a cor. Agora a gente vai começar a fazer a viela do primo também, que é outra viela que já foi rebocada as casas, estão fazendo pavimentação. E são os próprios moradores que se organizam, uma espécie de mutirão, ou você vai com uma equipe? Isso, a gente envolve todo mundo, a gente vai com a equipe, motiva as pessoas, fala, eu preciso do apoio de vocês, né? E aí eles fazem café, faz lanche, vixi, aí vira uma festa lá. E aí quando termina, a gente às vezes faz um churrasquinho, como uma carninha lá com a turma lá. Como toda boa obra, tem que acabar em churrasco. Tem que acabar em churrasco. E isso é importantíssimo, né? Tem outro projeto também que eu sei que é bastante importante para o vereador, que ele fala das políticas públicas na primeira infância. Como que isso funciona na prática, para quem está nos assistindo poder entender, o que que esse projeto proporciona para essas crianças? A gente sabe da dificuldade de você colocar, às vezes, uma criança dentro da escola, né? É questão de vaga e tudo, até porque Barueri é uma cidade modelo, né? Então todas as pessoas querem vir para Barueri, né? No ensino, na maternal, na ZMF. E a gente pensando nisso, a gente viu que era importante dar condições a essas crianças para que elas pudessem serem mais orientadas nesses primeiros passos, né? Porque a gente sabe que tudo começa naqueles primeiros anos, né? Até os nove, você ainda consegue controlar a criança, dar uma instrução boa. E aí a gente entrou com esse projeto para poder fazer com que essas crianças tenham condições melhores e de já ser bem orientadas nesses primeiros passos nessa parte escolar, né? Inclusive a gente já tem uma no Jardim Tupansi, uma escola lá já de primeira infância. E é um trabalho fantástico que está sendo realizado lá. É como o alicerce de uma casa, né? Se ele é bem feito, a casa com certeza vai crescer segura e acho que vale isso para o ser humano também, né? Essa primeira educação ali é fundamental, né? É muito importante. Que tipo de atenção que eles têm nessas escolas? A gente fez uma ação agora em quatro escolas do Imperial, a gente recebeu alguns missionários, né? Dos Estados Unidos e eles têm um trabalho já nos Estados Unidos. Eles vieram aqui, fizeram algumas peças teatrais para as crianças, meu, e foi algo fantástico, cara. Depois eu vou até pôr esse material na rede. Mas a gente recebe toda a orientação. São materiais, é lógico, para as crianças terem um bom desenvolvimento nas escolas. Tem conscientização, tem cidadania, tem tudo ali. Tem tudo, tudo. É um espaço, convido até as pessoas a irem lá visitar, que é um espaço muito bom. Bom, ainda falando do ambiente escolar, tem um outro projeto que o vereador apresentou, que é um programa de enfrentamento às fake news. É claro que ele não se restringe só às escolas, né? As pessoas estão aí mandando mensagem no WhatsApp sem checar a veracidade, mas acho que na escola isso também é um problema bastante sério e precisa ser abordado com os jovens, né? É, precisa. A gente recebe em todo momento um monte de mensagens, de documentos que não são verdadeiros. E às vezes as pessoas começam a transmitir aquilo que não é verdade. Aí vira um caos, né? Porque você não consegue controlar a disseminação. E é rápido isso, né? O cara manda no WhatsApp e o outro já manda para o outro, aí já começa falando. A gente viu o exemplo desses ataques que tiveram nas escolas aí. Um monte de informação desencontrada que deixa os pais tudo abalados, né? Só gerou pânico, né? Só gera pânico. Isso prejudica muito. Então a gente tem que combater esse tipo de informação para não deixar as pessoas abaladas psicologicamente, né? Porque isso aí traz um trauma, né? Para quem recebe esse tipo de informação. E como fazer essa conscientização? Esse trabalho é nas escolas ou é com os adultos também? Como é que essa política pública é feita? É nas escolas, é dentro de casa, né? A gente tem agora um trabalho também da Secretaria da Família também, que está fazendo um trabalho junto com os alunos, junto com os pais. Para falar da importância dessa conexão que eles têm que ter um próximo do outro para combater qualquer tipo de informação que traga prejuízo para a família ou para as escolas. Imagino que seja bastante satisfatório para um vereador. Quando ele propõe um projeto de lei, ela não só é aprovada, como ela vira uma política pública mesmo, né? Não uma coisa só pontual. Como é que foi para você acompanhar esse desenvolvimento desse projeto? Então, você vê que depois que a gente... Isso não para, né? A gente continua fazendo esse tipo de coisa com informação, falando pessoalmente, falando nas escolas. Recentemente, também, a nossa deputada Bruna Furlan fez parte de uma comissão como essa para derrubar esse tipo de fake news, né? Que é uma coisa muito séria. Teve pessoas que perderam a vida... De mentiras, né? Que foram contadas e as pessoas, sem verificar a autenticidade daquela conversa, acabaram tirando a vida de outras pessoas. Por isso que é sempre importante, né? Checar, saber de onde veio aquela informação, ver se é verdadeira, se o órgão que está divulgando aquilo ali é confiável, antes de sair repassando. É, sempre, sempre. Vereador, vamos avançar agora para um tema que é urgente hoje no mundo, né? Não só em Barueri, nem no Brasil, que é a questão climática, né? A questão do meio ambiente. E o vereador apresentou um projeto que determina que os novos prédios públicos que forem construídos precisam ter captação de água de chuva e geração de energia fotovoltaica, né? Que a gente chama de energia solar. Como é que surgiu essa ideia? Alguém procurou o gabinete? Ou foi uma conversa ali da equipe? E se já está sendo colocada em prática? Bom, a gente sabe que o meio ambiente é algo muito sério, né? A gente tem que fazer alguma coisa hoje, já pensando no futuro. Então, a gente conversou com a equipe ali, né? Acessoria sobre esse projeto. Se gasta muito com energia, né? Os prédios públicos, que são gigantescos. Você pode pegar agora esse complexo do Jardim de Silveira, que foi inaugurado agora domingo. Ele é gigantesco. Então, precisa de ter uma contribuição para que diminua o custo disso. E você consegue investir em outras áreas, né? Porque dá uma economia gigantesca, né? No final do mês. E aí, a gente propôs esse projeto, apresentamos ao nosso prefeito. E aí, gostou demais da ideia. E hoje, os prédios públicos estão sendo feitos. Já estão sendo colocados energia solar para diminuir esse valor que é absurdo que você paga em energia, né? E além, claro, da economia, você tem a questão do meio ambiente, né? Quando você usa uma energia limpa, como é a que vem da luz do sol. E de graça, né? E de graça também. Você está deixando de construir barragem, está deixando de usar energia termoelétrica, né? Que polui bastante. Tem toda essa questão também, evidentemente. Diminui todo o impacto, né? E o futuro é esse. Não só na energia solar dos prédios, né? A questão da água também, né? E a questão logo, logo, se o futuro próximo aí, os veículos, né? Não tenha mais combustível, né? Que seja tudo... Daqui a pouco você vai andar com um carro aí e vai ter uma placa aí. Dentro dele vai estar esquentando e vai estar andando. Consegue vislumbrar esse futuro aí de carros elétricos circulando pela cidade? Ah, mas isso aí é o futuro próximo. Acho que é inevitável, né? Não tem como fugir disso, né? Em breve nós vamos ter isso aí, né? A gente sabe que a poluição prejudica demais o ser humano, né? Hoje a grande maioria das pessoas que obteram aí doenças respiratórias são por conta de poluição, né? É isso aí. Vereador, a gente está encaminhando aqui para o fim do nosso programa. Tem muito projeto aqui que a gente queria abordar. Tem programa Pedala Barueri, tem aleitamento materno. Acho que isso era legal a gente falar um pouco, né? Da importância do aleitamento materno na primeira infância, né? Que é uma das suas iniciativas também. Que é o alimento mais importante do início da vida, né? A gente sabe que toda criança que é alimentada pela sua própria mãe tem um carinho, né? Além de o leite fazer muito bem para a criança, ainda tem aquele carinho da mãe. Do cuidado. Do cuidado. E a criança, ela cresce diferente. Isso é fato. E a gente fez esse projeto para poder inibir. Às vezes tem mães que precisam dar seu alimento ali em algum lugar, às vezes numa fila de um banco, ou às vezes até mesmo dentro de um órgão público. E às vezes era constrangida, né? Não, mas você não pode fazer isso, tal. Então a gente fez essa lei. Como se não fosse natural de ser humano amamentar o seu filho, né? Aí a gente entrou com esse projeto e recebemos muitas reclamações de alguns lugares que eram impedidos de a mãe dar o alimento ali para o seu filho, né? Descer o amamentamento. E aí acabou a gente... E que seja cada vez mais naturalizado, né? Uma mãe amamentar o seu filho não tem nada de errado. Precisa, precisa. Não importa onde ela esteja. Ela tem que dar o leite da criança, né? Tá certo. Vereador, eu queria agradecer demais pela sua presença aqui. Foi um bate-papo muito bom, muito produtivo. Acredito que a população de Barueri pôde conhecer um pouco mais do Rafa. Eu agradeço. E eu queria pedir para você fazer suas considerações finais para a gente encaminhar para o encerramento. A gente fica feliz em poder participar, né? De um programa como esse. Falar um pouco, né? Sobre a atuação do vereador. A gente sabe que a cidade é muito grande, né? Tem muitas pessoas que às vezes não conhecem o vereador Rafa. São 21 vereadores. E às vezes até os funcionários públicos também tem muitas pessoas que não conhecem. Pô, esse aqui é o Rafa e tal. Mas a gente vai, através de um espaço como esse, a gente vai expandindo aí, mostrando para a população o nosso trabalho, a nossa vontade de ver a cidade cada dia melhor. Obrigado mais uma vez, vereador. E assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. E você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí